Mano, sério, olha aí, falta muito pouco pra eu chegar no nível 50 e pegar a bronze. Mano, sério, olha aí, falta muito pouco pra eu chegar no lugar. Então vamos lá, mano, entrei aqui numa sala, começando de TR, mapa é Sandstone. Só vamos, mano. Jogar aqui não tanta estratégia, né, pra focar em pegar aqui o mesmo, pra garantir que eu vou upar nível 50 e pegar bronze logo, né. Vamos lá. Nossa, o cara já tomou um HS ali, de desert. Nossa, meu jogo tá muito lagado, velho. E o ruim, além de estar lagado, aqui onde eu moro tá muito calor, mano, então a minha mão soa, aí acaba ficando muito ruim pra eu jogar. Olha lá, falando do lag, dá pra ver os caras teleportando ali no mapa, né. Deve tomar costas aqui. Olha, acho que tem um cara pra cá, mano. Tem dois CTs? A 3x2? Não. Os dois tão lá mesmo. Nossa, agora lascou, mano. Não curto muito jogar de desert. O cara já me viu? Vou fazer o seguinte. Tem 30 segundos, eu vou riscar. Será que dá tempo de chegar? Dá tempo de chegar. Não curto desert, não. Mas se tá um X1, eu vou jogar com o marmo, que eu me garanto, né. Tá, ele vai vir um Hadar, então eu não vou nem olhar aqui pro lado. Só esperar, mano. Nossa, o ruim é que até agora eu ainda tô com o fone quebrado, né. Tem dinheiro pra comprar outro ainda. O original, no caso, né. Eu vou tá comprando Paraguai mesmo, na padaria, velho. É o jeito. Eu vou confundir só de um lado, não dá, não. O cara não vai vir, não? Boa! Quando eu tô C4, vou fazer um rushar aqui mesmo. Não importa se o meu time vai vir. Eu prefiro o A, né. Eu não curto muito bem nesse mapa aqui, não. Nós acostumados em A. Pra dar uma garantia aqui, ó. O meu FPS tá muito baixo, mano. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nesse celular meu, mano. Finalmente, o meu celular no FPS tá horrível, velho. Deu paraíba quando eu comecei a atirar no cara, né. Eu não vi direito quanto que eu tava de FPS, mas largou tudo, mano. Meu Deus do céu. Ó, tem um cara ali no meio. Nossa, mano, esse FPS vai ficar difícil, hein. Meu Deus. Como é que joga assim, velho? Tá complicado. Tem um vindo costas aqui, ó. Boa. Nossa senhora, mano. Tá muito lagado, velho. Sem condições. Tudo já foi plantado. Tá, vamos lá, mano. É o jeito. Tá casinha. Tá aqui em cima. Não, tá casinha mesmo, aqui embaixo. Cara, o cara já passou, velho. Porra, acho que ele passou por aqui. Do meu lado eu não vi ele, ó. O cara aqui embaixo. Nossa. Matei um ainda, tá bom. Caí sem arma na mão. Mas outro é minha, hein, mano. Tirei 56 dele. Ó, ele não tá falando que o outro tava... Já morreu esse. Tá, acho que é GG, hein. É preciso que eles não vão matar o que eu tirei metade da vida, velho. A de P90, o cara consegue morrer, mano. Oh, meu Deus do céu, hein. Olha o meu filho. Meu Deus do céu, o cara tá todo travado. Não sei se é ele ou se é culpa da minha internet. Vai que tá dando curva, parceiro. Meu Deus do céu, tá difícil. Vou te falar que tá complicado, mano. Ação aqui, ó. Tô escutando o celular de esquerda, velho. Tem que fazer sim pra escutar se tava no... Cara do palácio. Ó, tá 3x4. Tá cá ali, né. Eu segurava que eu consegui. Cara, eu tinha conseguido segurar. Já deu tempo. Tem um aqui embaixo. Meu Deus, olha esse lag, mano. O cara ficou parado pra mim. De vez em quando acaba sendo roubado, tá ligado? Mano, eu nem tenho dinheiro, mas acho que eu não vou arriscar a puxar a alp. Como é que joga de alp assim, mano? Tá, vou fazer um derrub aqui pra B. Deixa eu acertar, né. Tá, acertei. Nossa, tinha um cara ali do meu lado, mano. Não é tempo de sair. Nice. Esse cara joga bem, mano. Ó, o ping dele também não sai de 47, velho. Quem dera. Quem me dera um ping desse? Imagina FPS dele. Ó, tá. Tem um 337 no NIC. Já sei do que que é. Esse cara, então, provavelmente é bom. Compra o CS. Acho que esse round aqui vai ser nosso. Deixa eu ver os caras de lá. É, acredito sim que seja nosso. Putz, cara. Pega agora porque esse KD, meu. Eu acho que não sei se vou conseguir nessa partida, velho. Eu espero que sim, mano. Tô com esse trilho ali. Vou tentar matar pelo menos mais alguns. Ó, banguei ali. Cadê os caras? Nossa, avançou um CT aqui, ó. Na, na B. Vou pegar C4 pra me plantar, mano. Vai que eu ganhei uma estrela. Ele vai dar uma ajudada no KB. Vou pegar C4 pra me plantar. Vou contar certinho aqui, né? Tem um cara do meu time dando cover. Nossa, um gasguinho aqui, velho. Ô, morri. Tá os dois ali? Esse cara tava desarmando, eu não vi, velho. Sorte que o cara do meu time me matou, na moral. Tá, morreu já o do meio, tem um cara aqui, ah o jogo tá bugado pra variar, tá 3x1, acho que não vai sobrar aqui o pra mim, ah não vai, nice moleque, oh essa banglininha salvou hein mano, esse do meio aparece aqui agora é, esse eu dou sorte, oh meu deus olha o cara aqui velho, ai, que isso mano, porra eu pulei e tomei só um, olha minha internet velho, não sei se eu vou conseguir upar, isso é errado né mano, como ta 7x1 to torcendo muito pra que meu time perca esse round na moral, oh 2x1, pra mim tem a chance de fazer mais kill velho, esse cara parece que são mais bom que eu, ai vai ficar complicado, vou, vou, vai desarma mano, nossa eu sou um ponto de fim só pra conseguir mais kill, eu não posso morrer de primeira aqui e passar vergonha né velho, acho que tem passo aqui no palácio velho, nossa senhora, celular, colabora aí FPS pelo amor de deus, não sei se tem gente vindo da direita mano, meu fã pega só a esquerda, pelo menos aqui eu escuto, se passar algum aqui, é pra mim tá, se eu conseguir ter uma reação rápida eu consigo matar, tá, deixa eu botando passos aqui né, porque tem um cara bugado ali né, ah, eu vou me matar no CC4, só pegar aqui, amei, consegui pegar 2 kills, fiz 26 pontos, oh, talvez eu up mano, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir, vamos ver se é agora que eu pego bronze, 650, boa moleque, GG, nível 50 velho, acho que eu tô aqui, obter medalha, vamos ver, boa moleque, nice, volta pro nível 1, agora chegou ano 50 de novo é prata e assim diante, vocês entenderam né, medalha de bronze aqui pra mim ó, nice moleque, GG, então é isso mano, deixa o like aí, se inscreve no canal e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!